Mudança na voz de Zé Neto da dupla com Cristiana acaba chocando os fãs e preocupando alguns. O fim de semana também foi marcado por uma confusão durante um show da dupla Henrique e Juliana. Briga, acabou se estendendo ao palco. E também o show do embaixador, sempre acontece alguma coisa? Eu vou mostrar aí o que aconteceu. Tudo isso e muito mais o nosso novo quadro Absurdos da Semana. Várias notícias e um vídeo só. Roda a vinheta. Aô, trem bonito, bom. Eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vamos direto ao assunto aqui, né? Já vai deixando o like para ajudar a gente. Como praxe aqui no nosso canal, vamos atingir a meta de mil likes. Quadro novo aqui, rapidinhas aqui. Pra vocês, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Vamos para a primeira notícia. O cantor Zé Neto da dupla com o Cristiano acabou chamando a atenção do público, que marcou presença no show em Manaus, no estádio lá de Manaus, né? Que inclusive foi um recorde de públicos, foi no Garota VIP, que teve inclusive a transmissão do show no YouTube. E o cantor acabou virando assunto nas redes sociais por conta da sua voz, que estava diferente ali no show, né? Após quebrar a costela no início desse ano, lutando boxe e contrair também o vírus pela segunda vez, o artista descobriu que possui um problema pulmonar. Em dezembro do ano passado, o cantor descobriu que estava com foco de vidro no pulmão. A condição, também conhecida como vidro fosco, é uma inflamação no órgão. O intérprete culpou o excesso excessivo de cigarro eletrônico por sua falta de ar nas apresentações. Na época, Zé Neto tranquilizou os fãs em uma série de stories no Instagram. Vou colocar aqui alguns trechos do Zé Neto cantando, onde as pessoas estavam criticando ele. E também, muita gente parece que não entende ou não acompanha o Zé Neto, quem estava criticando ele, né? Porque o rapaz, por problemas de saúde, diversos problemas de saúde, acabou acarretando esses problemas na voz dele, né? Mas ele está se recuperando, se tratando. Vou colocar aí alguns trechos que, para mim, é triste ver uns vídeos como esse. O Zé Neto, que, para mim, é um dos melhores intérpretes aí do sertanejo. Confere aí. Então, aí. Melhor ter uma saudade do que ter uma... Música Alô, amigo taxista, deixa de falar Venha que me buscar, doido demais Não tem condições de dirigir Por isso que eu desci Eu desci com alta abração Solidão é companheira Nesse risco a faca Me danceram para o cantor lagar Quem critica o cantor é porque não acompanha ele, né? Porque o rapaz teve três problemas, podemos dizer E acaba mexendo com a sua voz Quebrou três costelas Sabe o que é quebrar costelas? Quebrou três costelas Pegou duas vezes o vírus lá Não preciso nem falar o nome, né? E também ele teve um problema pulmonar aí, né? Por conta dos vapors Quem lembra dele falando numa sequência de stories Que ele acabou publicando no Instagram Vocês sabem aí que ele falou sobre isso Nós no canal TV Meu Sertanejo Torcemos muito aí para o Zé Neto Recuperar o seu estado de saúde, né? Principalmente a sua voz Mas o que é interessante E o que é legal de tudo isso É que ele está tentando Mesmo assim ele não está em recuperação em casa Que eu acho que também seria o ideal, né? Mas ele está tentando Ele gosta tanto de cantar, né? Mesmo com esses problemas na voz Ele sobe no palco e faz as apresentações Agora uma notícia lamentável aí, né? O fim de semana foi marcado por uma confusão Durante um show da dupla Henrique e Juliano Em Sorocaba Fãs gravaram a briga generalizada E os vídeos viralizaram nas redes sociais O caso foi registrado na madrugada de sábado Isso mesmo, turma Uma briga generalizada A casa de show usina Que é uma falta de respeito enorme Parece que a casa de show não tinha segurança Porque tinha cara brigando no estacionamento Com arma em punhos Tinha briga para tudo quanto é lado dentro da balada Inclusive após alguns depoimentos de fãs que estavam lá Algumas pessoas acabaram falando Que o Henrique e o Juliano falaram para as pessoas Subirem no pau Para se proteger das brigas que estavam acontecendo Diversas brigas estavam acontecendo na plateia Inclusive o Henrique acabou ajudando Uma pessoa empurrou Uma pessoa que estava subindo no pau E o Henrique foi lá e puxou de novo para o palco Para proteger as pessoas que estavam ali Por conta das brigas que estavam acontecendo na balada E também o Henrique acabou fazendo um desabafo Sobre esse acontecimento Falando que não tinha condições alguma de continuar o show E acabou encerrando o show antes do previsto Férias vídeos aí Desculpa, de verdade Desculpa, mas não é por conta de vocês não É sério mesmo Vocês não merecem de verdade um evento organizado dessa maneira Sério Sério É sério Casa precisa ter mais condições de receber um público A maioria que veio para curtir Para se divertir Não para isso Não para isso Não sair de casa para isso também Deixa eu controlar isso Deixa eu controlar isso Galera, o show está encerrado O pior de tudo É que isso A dupla não tem culpa alguma Vocês viram aí O depoimento do Henrique Muito triste De isso acontecer no show deles Porque saem notícias aí Os principais sites aí De notícias Principalmente o G1 Utilizando o nome da dupla Como que a dupla estivesse envolvida nas brigas E tudo mais, né É triste isso acontecer Esperamos, né Que a casa de show aí Que inclusive eles acabaram se posicionando Mas é aquele posicionamento que não leva a lugar nenhum, né Eles falaram A usina esclarece que lamento ocorrido Que irresponsáveis tumultuaram o evento Atrapalhando a diversão das pessoas É válido ressaltar que a usina atua com segurança altamente treinados E que este incidente é um caso isolado Caso isolado, hein 300 brigas dentro da balada Nesse momento fica nosso compromisso de trabalhar com seriedade e transparência para melhorias Registramos aqui o nosso pedido de desculpas aos amigos e clientes E o show do Gustavo Lima sempre tem que acontecer alguma coisa, né O show do Gustavo, além das músicas, né São excelentes, aquele clima massa, né O Gustavo Lima sempre realiza algo surpreendente Acontece alguma coisa no show do Gustavo Lima O cara é um showman, né Sabe como conduzir E também sabe como fazer um espetáculo para as pessoas E no Embaixador em Franca, interior de São Paulo, para quem não sabe Gustavo Lima fez praticamente três horas de shows lá em Franca Estava lotado, né, o espaço Até que, soubeu uma senhorinha, uma fã do Gustavo Lima no palco E ela acabou fazendo um pedido especial para o Gustavo Confira aí Como é que é? Lindo seus filhos Os meus filhos? Ele é lindo Ah, quando eu fui fazer? Gabriel, Samuel Gabriel e Samuel Dona Maria, quando eu fui fazer, eu tirei uma noite toda para fazer Aquilo ali não foi feito com pinto, foi feito com pincel Lógico que a forma, né A patroa ajuda, mas o papai aqui também, né Tem que respeitar, porque Se é uma coisa que eu sei fazer bonito, é menino É comigo mesmo Vou fazer outra agora, né Outra agora? Se não A tensão tá cara, gente Vamos deixar mais pra frente Menino, viu Outro menino? Se é outro Ave Maria Se é bom Esses tempos difíceis aqui Já dizia o ditado da Maria É bom que eu sei cuidar de você, ué Um pai trata dez filhos, dez filhos Trata de um pai Sentindo o peso da idade, não podendo mais trabalhar Aí é que a gente sente a responsabilidade, não é não? Verdade Dá um beijo aqui Obrigado a senhora, tá? Amém Não tem problema não O que importa é o coração Deus abençoe a senhora, tá? Obrigado a senhora, vai com Deus Bom demais, né turma? A senhorinha pedindo aí pro Gustavo fazer mais um filho E aí, o que vocês acharam do nosso novo quadro? Comenta aí abaixo se vocês gostarem A gente tenta trazer mais vezes esse quadro aqui pra vocês Falando um pouquinho das principais notícias aí do sertanejo Em um vídeo rápido aqui pra vocês Eu acho que eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, né? Do que fazer um vídeo por notícia Fica muito mais dinâmico pra vocês E muito mais informativo também, né? Comentem abaixo aí sobre as notícias que eu acabei passando pra vocês Se inscreve no canal e deixe o dedo no like Tchau Obrigado, apertando o botãozinho vermelho Fogo Tchau